A TVE traz para você uma série em dez episódios sobre aqueles que revolucionaram a educação no Brasil. Os personagens que contribuíram para o crescimento da educação no país. E no primeiro episódio, um dos mais respeitados intelectuais brasileiros, Alceu de Amoroso Lima. Um grande professor. Os alunos tinham verdadeira veneração pelo conjunto das suas aulas. Defensor do ensino católico no Brasil e dos direitos civis durante a ditadura militar. Só pode haver cultura na liberdade. Se colocava entre aqueles escritores e oradores que querem ser entendidos e não apenas que querem ser admirados. Educadores. Estreia na TVE dia 24 de fevereiro. Legenda Adriana Zanotto